Kenzie, vai no Mato Aê em Goiânia? Pô, não sei, fião. Se o Mato Aê me chamar, eu colo, véi. E que dia que vai ser? Vou perguntar também. Deixa eu ver como eu vou pegar aqui. Aqui é Gragas, né, mano? Aqui é Gragas. Pera aí. Calma. Gragão da massa que não está já calibrado, né? Assim, assim, assado. Pô, faltou só um skinzinho do Gragas, né, mano? Aqui é Smite Ridge com tenacidade, é isso mesmo. Eu vou pegar MR não, mano. Foda-se. Kenzie, segui tuas dicas que perguntei dois dias atrás. Como sair do D4, já consegui subir no D3. Já já caiu contra você. Duvido que você vai ser capaz desse pack. Te cair nessa fila aqui do grão mestre, mestre? Você não dá conta. Usa minha dúvida aí como combustível, beleza? Quero te ver aqui daqui a uma semana. Eu vou? Não vai. Você é fraco, você não consegue, véi. Você não consegue. Pegar mestre aqui? Dá conta não. Explicativa? Posso fazer, véi. Mas presta atenção no que que eu tô fazendo, né? Onde eu vou startar? Ó, tô tacando o barril que hora, hein, galera? 1,26. Por que que eu tô fazendo esse 1,26? Você já tinha que tá questionando, hein, o cara que pediu a explicativa, né, mano? Ó, tá aqui o barril 1,26. Por que será, né? Por que que eu tô startando galinha, hein, véi? Qual o motivo será, véi? Por que que eu tô passando uma trinquete vermelha, hein, véi? Pra quê, né? Que eu tô passando uma trinquete vermelha, ó. E dando aquela olhada pro bot. Aí eles vão vir aqui, hein, mano? Eu tô pensando em ficar plantado aqui. Ou eu pego visão dela. Não, ela foi top. Dá pra matar esse cara, véi. Só puxa o wave aí, puxa o wave. Wave, 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 wave. Nossa, que que é o free, hein, mano? Uuuuh. Aqui é Jogos Mortais, viu, galera? O nome disso. Preciso nem gastar meu flash Nem ser doidão Foda-se, agora eu gastei, véi Vai sair vivo não E aí, galera, ó Por que que eu startei galinha? Por que que eu fui pra esse bot, né, véi? Por que que eu passei uma trinket ali, aí, ó Pronto, mano Mas vou falar o porquê É um Draven Ash, né, mano Eles é bem folgado Bot lane tá roubado Eu tenho um Velcose Varus Que vai ficar fupocando Fupocando Então eu tenho que aproveitar, tá ligado, esses caras, mano Jogo com eles Tiro o stack do Draven Geralmente os Mono Draven é tudo tiltado, tá ligado? Se o Rangar for esperto, ele protege minha jungle Não, não precisa, não Pô, Gragão Pioca Eu não mato esse cara No máximo eu não deixo ele puxar a wave E é isso, tá ligado? Só não vou deixar ele puxar a wave, tá ligado? É isso, eu não quero deixar ele puxar a wave Eu tô aqui pra isso, ó Pronto Tá bom Dá pra eu não morrer ali, será, galera? Alguém consegue me passar um discernimento de como eu não morreria? Talvez não errando o barril Eu errei o barril? Errei? Eu acho que então se eu acerto o barril eu não morria, né, mano? Pronto, já reconheci meu erro Se eu for fazer uma play dessa na próxima Já vou ter um discernimento melhor Deixei a wave boa pro Rangar Fiz questão de fazer isso também Porque ele digitou WP ali Acho que ele tinha tiltado, não sei, tá ligado? Então já deu uma aliviada pra ele, né? Ainda tô dando cover pra minha bot lane ainda, hein, mano? Hum, só tivesse acertado Boa Talvez dá pra sair Quase Será que eles matam, mano? Por que que parece que eles não matam? Mata não, né? 2 por 2 isso aqui? Acho que tá bom, né? Matamos a Elise Só que foi shutdown pro Draven Não tá muito bom, não Mas tá bom Esse gordão tá forte na jungle? Pra caralho, mano Mas o mais pica do Gragas tá forte Ele é muito divertido, velho Joguem de Gragas Confiando Pô, mano, eu tinha que ir bot, velho Mas eu não quero ir lá, tá ligado? Meu espírito Ah, eu ia lá pro Aralto Deixa quieto Maybe Não sei se mata, mano Mas vamos tentar Hum, tirei o cara da sua spell, amigão E o bot nem precisou da minha ajuda, hein, velho Isso foi muito bom, velho Bora Mano, por mim eu apronto aqui, hein, velho Chilta não, hein, Ringer Morre, mas não chilta Boa, garoto O cara é bom Caralho Que isso, mano Time bom, hein, velho Ah, eu saí do mato Igual um otário, mano Não sei se vocês percebem Pegou, hein, o slow Isso aqui foi ruim, hein, velho E aí, protobelt ou colhedor, hein, mano Se fosse o C no meu lugar, velho Essa decisão, ela é muito importante, velho Ó, se eu pegar protobelt, mano Vai ser bom pra desviar do R da Ashe Da Elise Possivelmente um R do Draven W da Fiora Acho que o W da Fiora, hein, mano O colhedor dá mais dano, galera Mas acho que o protobelt vai ser mais útil, velho Vou fazer isso aqui Protobelt, protobelt Tem muita coisinha lá, tá ligado? Pra desviar, ó, mano Muita coisinha mesmo Pô, é um pouco arriscado fazer isso aqui, velho Tem que dar tempo, hein, mano Só vai, velho Pô, tinha que dar a base, hein, mano Mas vamos aprontar? Calma aí, Elise Hum, doeu, hein Por que a Cerise tá pagando de folgadinho, velho Nossa, que vontade de ter flashado na cara dele Eu fiquei, velho Nossa, se você mata, ia ser muito pico, rapazão Tem que base, mano Pô, os caras saíram bem low na cagada aqui, hein, mano Bastante na cagada, velho Pera aí, pera aí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Pô, mano, tem tanto item bom aqui, velho Talvez eu faça os ônions, hein, mano Comprei esse rubi só pra dar um caldo Vamos sentir no movimento Voltar pra ele não usar rapel Ai, não deu tempo, velho Mata esse cara Que ele tá cheio de brincadeira Tem uma caminhada Esse aqui também Só sai, hein, mano Esse aqui tá ruim agora Tem harado pra fazer Dois minutinhos pro drag Velcos ainda matou Monstro sagrado do joguinho Tô nível 11, Elise 9 Bora farmar, né Nossa O cara vai matar geral ali Opa 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 Tiltou Muito bom, meu time, hein, velho Ó Elise era um boneco que eu tinha que jogar também, hein, galera Acho que vai ser minha cara esse boneco, velho Ganka cedo Dá pra ser folgadinho, né, mano Hum, tá, morto, hein, chefe Tem muito que a gente pode fazer, não, velho E o Renger ainda roubou meu arauto Olha que safado Hum Pera aqui, dog Pô, mano Seria pica matar esse cara, hein, velho Foda-se, mano Aperta R logo Porque Sei lá Fior é estranho, né, velho Aí tem o dragão Quase Mano, eu precisava de um lixo aqui, hein, mano Uma aparição, velho O resto, esses caras andando pra frente, velho Ops Entendi, não, mano Esses caras andando pra frente aqui, velho Nice Perfeito Ó, nice arauto top, mano Será que eu tô sendo visto aqui? Bem provável Explosão Não te acabam Corre, viu, Ash Corre, mano Corre Corre, Ash Vai correndo, mano Corre muito, Ash Muito, muito, muito Beleza Acabou o jogo, hein, mano Tem o Renger com o arauto top ainda nessa brincadeira Quem lembra aquela hora que eu falei que eu e a Kena não fazia 2v4 Não naquele ponto do jogo, né Mas nesse ponto aqui Até que Nós meteu uma doidura ali, velho Vambora É, não tô falando de fazer sucesso, mano Já tô falando no meio artístico em geral Ser considerado como vagabundo E aí, galera O que vocês falam aí? Mano, mas se você for parar pra ver, né O que a nossa sociedade valoriza, hein, galera? E aí? O que o brasileiro valoriza? Manda pra nós aí O que o brasileiro valoriza, Goste? Entretenimento Gostei, Galinho Gostei Essa esforça foi forte do Galinho, hein, velho Imagina se você lançar o entretenimento no seu meio artístico musical, mano Sabe o que acontece? Ó, a MC Pipoquinha faz sucesso Por quê, hein, Gosto? Que a MC Pipoquinha tá fazendo sucesso, né, velho? Cidoka Que era um cara lá na música, no trap, né Vendo uma vertente diferente Por que que ele fez sucesso, hein, velho? Cidoka, né, velho? O quanto vale, né O preço da originalidade, né, velho? Qual que é o preço do seu original? Ó o Akira participando Político ladrão Calma aí, Doka Vai tá falando da música aqui, do guerreiro Né Toma 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 Esse barril nas costas aí Quem dizia que é o Givanilson Só agradecer por tudo e por você Tô aqui todos os dias É, nóis, Ciot Morri? Provavelmente, né Valeu, Givanilson Obrigado pelo ressub com nós, viu, meu lindo? Uai, mano Os caras não mataram ninguém ali, velho É isso mesmo? Vai morrer mais um aqui? Até o Velcos Tomamos o Ace? Perdemos Olha lá Perderam 5v4 Pois é, mano Acho que nós perdeu o tempo com a Fiora E o Vlad limpou, tá ligado? Eles tão baro, hein, mano Será que é deles, velho? Anyway, velho Ih, eles tão baro ou não tá, hein, mano? Caralho, né, mano? Corre o Drake agora Vem cá, vários fatos Nessa bomba aqui, velho O foda é que essa alma Até que vai ser boa, né? Vamos fazer ela ser boa Valeu, Douglas Meu santo, brigadão pelos 5 meses Ih, meu lindo? Olha, tá do nada os 5 lá junto, mano Se nós lutar errado aqui Nós perde, hein, velho Que merda E tá com cara de que nós vai lutar errado Olha o que meu time tá fazendo lá atrás O que que só eu tô jogando? Vamos, família Vamos, equipe Vamos, meus meninos Beitei os caras legal, porra Caralho, viado Se falar que nós não deu uma brincada, hein, mano Didi, bem jogado Uh! Só uma observação Marquinhos Épocas de crise financeira Faz as pessoas abrirem mão da arte o primeiro Quase sempre Se valoriza mil vezes mais profissões comuns Por causa da necessidade País sem cultura não tem legado Pra ir pra frente Murder tá ablando aí, galera Vai ablando, viu? Vem pra próxima aqui Jogão, hein, mano Foi da hora esse aqui Isso foi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau